E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro Hour Clothes, onde eu pego roupas na temática de terror e falo sobre elas. Primeiramente, eu quero agradecer essa gostosa aqui, porque se não fosse ela, eu não ia estar fazendo esse vídeo porque eu ia esquecer. Sério, eu comprei as roupas e eu esqueci que elas estavam lá, mas enfim, vamos lá. A primeira, essa aqui, é um moletom simples nas cores do Halloween, que eu tenho certeza que não foi feito para o Halloween, mas casou, combinou legal, então você pode usar tanto no Halloween quanto fora dele. A segunda, essa blusa maravilhosa da Coraline, que eu comprei no Sogo. Cara, eu fiquei muito feliz, mas infelizmente eu não sei o nome da loja, mas vão lá no Sogo que vocês vão achar. Paguei quarentinha, valeu super a pena. É, foi um pouquinho caro, mas valeu a pena. E esse colar aqui é simplesmente sensacional, é sério. Tipo, eu paguei trinta reais nele, achei bem caro, trinta pau no colar é f***a, mas achei ele bem estiloso. Então, valeu a pena. Já essa última blusa aqui do Corpse Party, olha só que maravilha, eu que mandei fazer. Fui no Sogo, numa lojinha que tinha lá em cima, dei a estampa para eles e eles fizeram. Eu paguei quarenta e oito reais nessa blusa. Eu inicialmente tinha achado um pouco caro, mas cara, fui eu que mandei fazer. Então, valeu super a pena. Tipo, você pagar cinquenta reais uma estampa que você pediu para ser colocada na blusa, cara, está de bom tamanho, né?